Bom dia, bom dia meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal, canal do povo, canal da família. Desde já agradeço a cada um de vocês por estar sempre comigo, por compartilhar meu trabalho. Vim aqui nessa serra fazer esse vídeo pra vocês mostrar as montanhas, as serras, ó. Olha galera que paisagem linda, né? E desde já agradeço por você estar aqui no canal, visualizando, compartilhando, deixando aquele super like. Que Deus abençoe você e sua família. E a palavra de hoje é uma palavra de incentivo. Não desista, não desista de lutar, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Continue batendo na porta, porque a porta com certeza se abrirá. Só depende de mim, de você, a gente persistir, pedir a Deus, que Deus é bom, um dom no douro e da prata. Pode preparar pra mim e pra você. Vamos continuar batendo na porta, que a porta se abrirá. A porta da alegria, a porta da paz, a porta do amor, a porta da caridade, sabe galera? A porta do emprego, a porta da saúde. Bata, tenha fé. Não deu certo ontem, tente hoje. Não deu certo hoje, tente amanhã, mas não desista. Não pare. Não pare, porque dias melhores virão. Só depende de mim, de você sonhar e não parar de sonhar. Persistir. Fazer o bem sem escolher a quem, sabe? Tratar as pessoas com amor, com educação, com respeito. Que você tratando, eu tratando as pessoas dessa forma. O bem vem sobre nós, as coisas boas, nós vamos atrair coisas boas, entendeu? Deus que é dono de tudo, vai pensar assim. Ele fez o bem, ela fez o bem. Então, vou ajudar, vou virar o cativeiro, vou dar a vitória. Independente da sua crença, sabe? Não, não tem essa não. Continue sonhando, continue lutando. Não desanime, não desanime. Tá bom? Fica aqui um forte abraço pra todos vocês. Deus abençoe cada um. Temperatura agora na casa dos 22 graus. Tempo estável, um tempo nublado, um tempo gostoso. Não tá quente, não tá frio. Tempo propício pra fazer aquela bela daquela caminhada. Pra quem vai trabalhar, um bom trabalho. Pra quem vai descansar, bom descanso. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos.